Se inscreva nesse canal e deixe o like que eu sei que senão vai se arrepender. E se você arrepender, é só você tirar a inscrição. Meu Deus. O ataque aqui eu acho que só foi pra distrair e tirar alguns soldados. Que olha isso aqui, gente. Quatro generais estão aqui. O Arca está completamente... Sendo completamente invadido por ele. O Arca cai. Perante o reino de o Ido. Mas eu também vejo as linhas temporais. Então, eu tenho uma pergunta pra você. O exército passa. Você acha que até a pior das pessoas pode mudar? Que todos podem ser uma boa pessoa. Se apenas tentar... Meu Deus. Será que eles vão conseguir ganhar isso? Eu tenho um grande dinheiro de o Ido. Olha o tamanho desse exército. Está derrotando todos eles. Sorte dos caras aqui de... O Ido. O Ido. O Ido. O Ido. O Ido. Parece que está sob o ataque agora. Parece que ele deu uma pequena pausa no ofensivo. Agora, eles tomaram que... Kirihina foi fundada. Peraí, eu quero ver uma coisa aqui. Qual é? Como está indo o reino? Nossa, ele está terrível. Eles só estão com a lealdade de Ido. Porque não é a cidade. É a capital. Deixa eu ver. Total. É porque é a capital. Mas todos os outros... Ah, é porque eu acho que é o rei que mantinha. Não. Eles gostam do rei. É o número... Ah. O império está muito grande. É o número de cidades que está... Tirando tudo isso. Ah, então o Rodebox fez isso para não ter impérios muito grandes. Meu Deus do céu. Vocês viram isso aqui? Que foi para 20 pessoas. Provavelmente o exército desembarcou... Um exército desembarcou aqui. Mas eu vi um general. Não, mas parece que aqui só tem um monte de civis. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. O gigante gosta de segurar a porta. Nossa, agora tem pessoas gigantes agora. É que ontem aqui estava um monte de um pequeno aqui. Mas ainda passou a pessoa gigante. Sim, olha. É normal isso. Aqui, ó. Deixa eu ver esse cara aqui. Oxê. É um gigante. Olha que legal. Ontem não tinha isso. Antes era todo mundo do mesmo tamanho. Acho que isso aqui foi uma das características que eles colocaram. Provavelmente as pessoas gigantes têm mais vida. Espera aí. Estudaram uma terra de paz? Não, cara. Não tem paz aqui não. É guerra só. Deixa eu ver como o debochar vai ficar. Espera aí. Tinha um jeito de ver o nome do mundo? Qual o nome do mundo? O nome do mundo é... O nome do mundo é... Não? A idade do mundo é 300 euros. É a lua real. Minha nova aldeia foi fundada. É. O idoco está crescendo. Minha nova aldeia foi fundada. Minha nova aldeia foi fundada. Obrigado.